Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da EasyTech, Empreendimentos e Participações, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos ver, então, a performance da empresa, começando pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui, então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 8,7% de R$ 310.897 para R$ 337.928, um ganho de R$ 27.000. Lucro bruto subiu 46,1%, lucro operacional cresceu 179,4% e o lucro subiu 162,8% de R$ 31.510 para R$ 82.798, um ganho de R$ 51.288. Margem bruta subiu 8,53 pontos percentuais, margem operacional cresceu 12,75 pp e a margem líquida subiu 14,37 pontos percentuais de 10,14% para 24,5%. Números bons aqui na base anual, vamos ver a base trimestral agora. 3T23 para o 4T23, a receita subiu 34,2% de R$ 251.727 para R$ 337.928, um ganho de R$ 86.201. Lucro bruto subiu 38,3%, lucro operacional cresceu 126,1% e o lucro líquido aqui do período subiu 111,7% de R$ 39.111 para R$ 82.798, um ganho de R$ 43.687. Margem bruta subiu 0,99 ponto percentual, margem operacional cresceu 8,47 pp e a margem líquida subiu 8,96 pontos percentuais de 15,54% para 24,5%. Números bons também aqui na base trimestral, vamos ver os 12 meses então. Vamos lá, tem umas variações negativas aqui. De 2022 para 2023, a receita caiu 3,4% de R$ 1.121.000 para R$ 1.1.083, uma queda de R$ 38.000.000. Lucro bruto caiu 10,5%, lucro operacional reduziu 21,1% e o lucro do período caiu 26,3% de R$ 324.707 para R$ 239.467. Margem bruta recuou 2,54 pontos percentuais, margem operacional caiu 3,93 pontos percentuais e a margem líquida recuou 6,85 pontos percentuais de 28,96% para 22,11%. Então aqui nos 12 meses variações bem negativas aqui, então isso aí obviamente não beneficia as ações, apesar aqui de variações boas aqui, 4T22 para o 4T23, base trimestral também aqui, muito bom, porém aqui nos 12 meses não está muito legal, né? Vamos ver então os indicadores para ver se as ações estão com valor interessante com base nesses resultados aqui. Vamos lá. Núcleo por ação últimos 12 meses R$ 1,08. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 17,03 e o PL está em 15,72, um PL aí, eu considero um pouquinho alto, hein? PL abaixo de 10 aí seria mais interessante, então aqui pode estar um pouquinho elevado, um PL elevado aí, se os resultados não agradarem muito o mercado, pode ter uma tendência aí de correção, né? no valor das ações, PSR 3,47, eu acho um PSR um pouco elevado aqui, PVP 0,81, então está com desconto aqui, com base no PVP, valor patrimonial por ação R$ 21,02, desconto de 19%, estamos pagando R$ 17,03 por uma ação que vale R$ 21,02, de acordo com o valor patrimonial por ação, então está com desconto aqui. Retorno sobre o patrimônio líquido, eu acho um retorno baixo, acima de 15%, aí, em torno de 15% estaria mais interessante, está em 5,2% aqui. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 4,598,000 para R$ 4,645,000. Capital social realizado não teve alteração, do 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 3B763,000, dividendos últimos 12 meses 1,2% e o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre 23,726. A alavancagem está boa aqui, 2%, está bem baixinha, dívida líquida pelo patrimônio líquido, sendo dívida líquida de R$ 93,894, com o patrimônio líquido de R$ 4,645,000. Tudo ok aqui, questão alavancagem. Vamos ver a DRM resumida, então. De 2022 para 2023, a receita caiu 3,4%. Queda de receita nunca é boa para as ações, né? Uma queda aqui de R$ 1,121,000 para R$ 1,083,000, ou R$ 38,088,000. Os custos aumentaram um pouquinho aqui, 0,3%, pouquinho, porém aí com queda de receita nunca é bom, né? De R$ 737,000 para R$ 739,472, um aumento de R$ 2,441,00. Lucro bruto recuou 10,5% de R$ 384,228, para R$ 343,699, uma queda de R$ 40,529, Despesas vendas gerais administrativas subiram 9,2% de R$ 231,119, para R$ 252,435, um aumento de R$ 21,316,00. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de R$ 384,000 para R$ 4,821,00, um aumento de R$ 4,437,00. Então aqui, queda de receita, aumento de custos, aumento de despesas, isso aí não é muito bom, hein? Equivalência patrimonial teve um ganho aqui de R$ 15,617,00, e com isso tudo aí, o lucro operacional caiu 21,1% de R$ 239,745,00 para R$ 189,000, uma queda de R$ 50,665,00, resultado financeiro líquido aqui positivo, porém reduziu, passou de R$ 138,151,00 aqui receitas financeiras para R$ 84,868,00, uma queda de R$ 38,6,00, ou menos R$ 53,283,00, resultado antes dos tributos, recuou 27,5% de R$ 377,897,00 para R$ 273,948,00, uma queda de R$ 103,948,00, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$ 342,107,00 para R$ 246,00, uma queda de R$ 28,1%, ou menos R$ 96,00, atribuída aos sócios controladores de R$ 324,707,00 para R$ 239,467,00, uma queda de R$ 26,3%, ou menos R$ 85,240,00, várias variações negativas aqui, vamos ver então a variação aqui do valor das ações, que estão acumulando uma alta de 11% de um ano para cá, elas começaram em 2024 valendo R$ 17,47,00, com base na cotação R$ 16,55,00, uma queda de R$ 0,92,00, ou menos R$ 5,3%, um ano antes elas valiam R$ 14,91,00, com base na cotação R$ 16,55,00, um ganho de R$ 1,64,00, ou 11% a mais, elas começaram em 2023 valendo R$ 12,88,00, e fecharam o ano valendo R$ 18,70,00, um ganho de R$ 5,82,00, ou 45,2% a mais. Então, elas acumulam alta aqui de 11%, de um ano para cá, e observando aqui os números, a receita caiu 3,4%, o lucro bruto caiu 10,5%, lucro operacional reduziu 21,1%, resultado antes dos tributos caiu 27,5%, e o lucro reduziu aqui 28,1% e 26,3%, contra aqui 11% de acúmulo de crescimento de um ano para cá. Vamos ver então o gráfico, vamos lá para o comecinho aqui de 2023, dia 2 de janeiro, R$ 12,88,00. Ficou um tempo aqui, lateral, altas e baixas aí, porém não muito expressivas, e a partir do mês 4 aí, antecipando que era da Selic, mercado bem animado, as ações voaram aqui, bateram lá R$ 24,00, R$ 25,00 basicamente, né, e passaram a corrigir desde então aqui. Mês 8, os temores, a economia global, juros americanos, né, apesar da situação aqui favorável da empresa em relação à alavancagem, porém a economia como um todo aí pode ser beneficiada, né, então se a economia toda ganha, as empresas ganham aí, independente da situação de alavancagem delas. E aqui, ralizinho de final de ano e voltou a corrigir de novo, né, Vamos ver a passagem dos números nestes períodos então, do 4T22 para o T23, a receita caiu 19,3% de R$ 310.897 para R$ 250.784,00 e o lucro subiu 34% de R$ 31.510 para R$ 42.225,00. Margem boa aqui, 16,8%, porém melhorou aqui, ó, 31% do T23. A receita passou de R$ 250.784 para R$ 242.732,00 e o lucro de R$ 42.225,00 para R$ 75.333,00. Excelente margem aqui. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 3,7% de R$ 242.732 para R$ 251.727,00. E o lucro caiu 48,1% de R$ 75.333 para R$ 39.111,00, margem 15,5%. Então, sempre olho na receita e olho nas margens também aí, e o lucro obviamente, né. Então aqui já observamos, 3T23 para o 4T23, variações boas. Vamos ver os semestres aqui então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 19,5% de R$ 493.516 para R$ 589.655,00. Um ganho aí de 19,5%. E o lucro passou de R$ 117.558 para R$ 121.909,00. Um ganho de 3,7%. Números bons aqui do 1S2023 para o 2S2023. Do 2S2022 para o 2S2023, a receita passou de R$ 591.543 para R$ 589.655,00. E o lucro de R$ 136.937 para R$ 121.909,00. Margem de 23,1% para 20,7%. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de R$ 529.716 para R$ 493.516,00. E o lucro de R$ 187.770 para R$ 117.558,00. Margem aqui de 35,4%. Aqui um pouquinho antes, 45,9%. 35, 23, 23 e aqui 20, hein. Olho nas margens, margem muito boa. Porém, olho na margem que está encolhendo aí, né. Vamos ver os 12 meses aqui, então. Observamos números bons aí até então. Porém, aqui a questão é a variação negativa, né. Números bons, porém, variações negativas. Vamos ver aqui, ó. De 2021 para 2022, a receita subiu 17,1% de R$ 957.865,00 para R$ 1.121.000,00. E o lucro caiu 24,5% de R$ 430.128,00 para R$ 324.707,00. E aqui já observamos, 2022 para 2023. Então aqui, olho na receita, olho no lucro e olho nas margens também. Aqui, ó. 44,9%, 29%, 22%, variações negativas. O PL ali pode estar um pouquinho elevado, né. Ainda mais aí que os resultados nos últimos 12 meses não foram tão positivos aí, observando as variações. apesar de números positivos e o PL aqui pode estar um pouquinho elevado, né. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à EasyTech. Obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.